Boa tarde meninada, tudo bem? O que nós vamos usar na aula de hoje? Uma bola, pode ser qualquer tipo de bola que você tiver, e os bastões, pode ser o bastão pequenininho, e também nós vamos precisar de um grande, isso aqui pode ser o cabo de vassoura ou o cabo da pá que a gente usou na aula de rebater, tá bom? Vamos lá. Primeira atividade, meninada, vamos equilibrar o bastão na mão, e dar uma volta, vem, abre a mão, e vai, no equilíbrio, isso, vai lá Danilo, abre a mão e equilibra, não pode agarrar o bastão, anda que equilibra, Caiu, continuou, não tem problema não, isso, agora a outra volta com a outra mão, se você fez com a direita, vai para a esquerda, equilíbrio, caiu, continua, não tem problema, olha o equilíbrio, equilíbrio, Isso, agora a outra volta com a outra mão, aparece a mão, né, vai embora, equilíbrio, aumenta, caiu, continua, Isso Isso, agora a próxima atividade Nós vamos arremessar o bastão De uma mão para a outra Deu lado, ó Vamos? Então vai, andando e arremessando Trocando de mão Trocando Trocando Vem, Daniel Minha vez agora, hein? Opa Isso, vai trocando a mão Bastão com a mão Bastão para a outra Próximo agora Trocando de mão, mas Jogando o bastão para cima Para cima Já deixa a mão para pegar o bastão Vamos lá, Daniel Isso, o bastão para cima Se estiver fácil, joga lá em cima Cuidado com a luz Próxima atividade Nós vamos usar o bastão grande E a bola O que é para fazer? Levar a bola De volta Usando o bastão Empurrou, ó Empurrando Vai De volta Vai, Daniel Empurra a bola Com bastante gostado No chão Isso É, não vai sair não Voltar Isso, agora no próximo exercício Nós vamos usar o grande e o pequeno Como é que vai sair? Nós vamos Levar o bastão e trazer O pequeno Levar o bastão pequeno e já no grande Vai E volta Bora, Daniel Agora é minha vez Tem que ir empurrando o bastão Não pode dar uma pancadã no bastão E ficar correndo atrás dele, não Muito bem, Daniel Próximo exercício agora Nós vamos empurrar a bola Usando o bastão Para acertar lá dentro do gol Tá bom? Virou e Muito bem Agora a próxima rodada Nós diminuímos o tamanho do gol Para ficar mais difícil O Danilo vai fazer essa Vai lá, Danilo Empurra a bola Usando o bastão Nós vamos fazer um caminho Com as garrafas PET Ou com as caixinhas de leite Aqui no nosso caso é a caixinha de leite E o Danilo vai empurrar a bola com o bastão Para passar no meio Sem derrubar nenhum Vamos ver se vai conseguir Esse é o mais difícil Vai lá, Danilo Vou me posicionar aqui Olha o ombro do vento Tem que ser com muita calma Muito bem Agora o professor vai tentar uma vez Acertei tudo Nós vamos colocar o bastão em pé Com a mão Segurou E quando falar já Nós vamos trocar de lugar Para pegar o bastão Sem deixar cair Tem que ser rapidinho Vou passar por fora O Danilo vai passar por dentro Tá bem retinho aí Você é bastão, Danilo? Pode segurar por dentro Se você quiser Então vamos lá Um, dois e já Isso Não pode agarrar o bastão Só põe a mão por cima O Danilo vai passar por fora E passa por dentro Em pé o bastão Vamos lá Tá arrumadinho aí? Tá, tá Um, dois e já Opa! O exercício agora Pegou o bastão com a mão O colega pega com a outra Troca Nós vamos trocar o bastão Ele joga para mim Eu jogo para ele Eu olho o bastão dele Não fico olhando o meu não Fico olhando aquele E ele olha o meu Vamos lá Um, dois e já Ah Isso Não Não troca a mão Pegou com essa Agora você vai queira começar com essa Muito cuidado Não acertar o outro Um, dois e vai Mais um Foi Foi Ah, Danilo Só pega Valeu E aí, meninas A aula hoje foi essa Com o bastão e com a mão Até a próxima